Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Zeus Vantuiu nasceu em 6 de outubro de 1924 no Rio de Janeiro. Desencarnou em 1º de setembro de 2011 no Rio de Janeiro. A Revista Espírita Reformador, de novembro de 2011, página 434, os autores Soares e Afonso nos contam que Zeus Vantuiu desencarnou aos 86 anos, após longa e tenaz enfermidade, cristalmente suportada. Seu velório ocorreu no cemitério do Caju, onde foi sepultado. Zeus era filho do ex-presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, Antônio Vantuiu de Freitas e da professora Zilfa Fernandes de Freitas. Zeus formou-se em farmácia em 1945 e, no ano seguinte, integrou uma embaixada de jovens intelectuais brasileiros no Uruguai e Argentina. Integrou a diretoria, como técnico farmacêutico, dos Laboratórios Vantuiu. Seus primeiros contatos com a doutrina espírita se deram por meio de reuniões espíritas semanais, dirigidas por seu pai na casa em que viviam, no mesmo bairro de São Cristóvão. É no ano de 1940 que Zeus passa a frequentar a FEB, em sua sede, na Avenida Passos, número 30, e a se interessar pela história do Espiritismo no Brasil e no mundo, iniciando as pesquisas que o credenciaram para, já em 1947 e bastante jovem ainda, entregar o Grupo Ismael, órgão dirigente da FEB, a qual se filiara no ano anterior. Zeus trabalhava na federação como simples auxiliar e, somente em 1975, aceitou ocupar um cargo na diretoria, o de terceiro secretário, onde ficou até 1979, do ano seguinte até 2005, tornando-se assessor da presidência. Durante esses anos de serviço integral à causa espírita, Zeus publicou diversos artigos na revista Reformador e três obras fundamentais para a história do Espiritismo. Seu interesse por pesquisas sobre a história do Espiritismo, aos 18 anos, foi muito incentivado pelo seu pai e por confrates estudiosos do assunto. Essas três obras notáveis, editadas pela FEB, resultaram do seu talento inato. As Mesas, Gerantes e o Espiritismo, em 1958, Grandes Espíritas do Brasil, em 1969, e Allan Kardec, Pesquisa, Biobiográfica e Ensaios de Interpretação, em parceria com Francisco Thiersen, tendo sido esta última, em 2004, compactada em dois volumes sob o título, Allan Kardec, O Educador e O Codificador. Seus talentos de escritor e pesquisador se revelavam de tal forma brilhantes que lhe granchiaram a simpatia, a admiração e o respeito de Canuto Abreu, um dos mais renomados historiadores do Espiritismo no Brasil. Por tudo isso, pela sua vida, Seus Vantuin está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira. Legenda Adriana Zanotto